Mais um podcast aqui da TV Cidade. Lula ganha a eleição com a diferença de 2 milhões de votos. A eleição apertada e mais uma vez o Nordeste foi o vira-vira. Até 75, 78% dos votos apurados, Lula perdia para Bolsonaro 500, 600, 400 mil votos. E de repente, quando começou o Nordeste, que é mais atrasado, as urnas de chegar aos resultados lá em Brasília, e quando começou a abrir as urnas no Nordeste, aí o Lula passou e não mudou mais de posição. Esse é um recado importante para Bolsonaro e para Lula. Eu vou falar logo do que ganhou. Lula, o Nordeste tem que ser olhado como também o Brasil, com muita atenção. Você, como nordestino, se fez muito no passado, tem que fazer muito mais agora. Está compreendendo? É. Tem que fazer muito mais agora. Porque, no primeiro e segundo turno, foi o Nordeste que fez a diferença. Nordeste criticado, que houve um erro do presidente Bolsonaro quando chamou o nordestino de analfabetos. Quando muitos bolsonaristas botaram fake news, que deviam ter construído, botado água para o nordestino, não deviam ter aumentado o auxílio Brasil, porque a maioria é do Nordeste. Eu recebi alguns dias, deviam ter matado de fome, deixar esse nordestino morrer de fome, deviam explodir a barragem, deixar eles sem água. Não, nós somos brasileiros, consumidores de roupa, de comidas que vêm do Sul, do Centro-Oeste. As fábricas aqui nossas ainda não dão vencimento para o que a gente consome. Então, os brasileiros de lá, de outros estados, têm que respeitar nós, nordestinos. Nós, nordestinos. Então, recado, Lula, coloque o ministro do Nordeste, coloque programas, porque eu vou cobrar todos os dias para melhorar as condições do Nordeste. Nós estamos precisando de casas, de moradias. Não, agora vão ser construídas moradias de emergência. Do pessoal, ali do bairro São Paulo, São Pedro, do Arthur Moraes, que sofreram com as enchentes do Riacho Camuxinga e do Rio Ipanema. Nós precisamos, é daquele programa, Minha Casa Minha Vida, construir pelo menos 3 mil casas em Santana. Em Santana, pelo menos 3 mil casas, Lula, para a nossa cidade. Já comecei a cobrar, né? Já comecei a cobrar. Agora, eu vou para o recado para o perdedor, o nosso presidente Bolsonaro, Bolsonaro e para os pastores, para aqueles que tinham colocado Bolsonaro dentro das igrejas para discursar como ele se fosse o comparado a Deus e que o tempo todo, não, ele é de Deus. Bolsonaro tem Deus na vida. Teve uma última gravação na semana passada, da campanha de Bolsonaro, que a pessoa disse assim, Bolsonaro é de Deus e o caminho e a verdade, ei, é Bolsonaro. Colocaram isso, comparando Bolsonaro com Jesus Cristo. Vocês, nós, eu sou evangélico, mas os evangélicos endeusaram demais Bolsonaro. Vocês têm que saber de que toda e qualquer autoridade, boa ou ruim, ela chega somente ao poder pela permissão de Deus, não é a permissão dos evangélicos e dos pastores, não, que iria obrigar a colocar Bolsonaro no poder. Ei, Lula é criatura de Deus. Bolsonaro é criatura de Deus. Deus, como é que alguém pode comparar a minha fé, qual é o tamanho da minha fé, qual é o tamanho da sua fé? Ora, Deus deu livre arbítrio. Tem pessoas que não querem aceitar nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, que são os nossos irmãos ateus, mas são filhos de Deus? Os ateus são, os ateus são filhos de Deus. Agora, eles, escute bem, eles não podem, é importante você entender isso, as pessoas serem desprezados. Aqueles que não foram convertidos a Jesus Cristo, não podem ser desprezados. E Jesus disse, eu vim para atender os doentes, aqueles que precisam da palavra de salvação. Mas não, é, 80, 90% dos evangélicos, em vez de amar o próximo, como a si mesmo, não, odiavam Lula. Odiavam Lula. Mediam a fé dele, quando eles não sabiam nem medir a sua própria fé. Eles não podiam nem medir a fé dele. Diga qual é a fé. Diga-se, o pastor Silas Malafaia, a fé dele é maior do que a de Lula. Quem disse? Eu posso comparar isso? Não. Eu posso comparar a fé de qualquer pastor, né, aqui da terra, que a fé dele é maior ou menor do que a de Lula? Não. Gente, olha, no dia que Jesus Cristo estava crucificado na cruz, porque nós colocamos lá pelos nossos erros, pela nossa ousadia, pela nossa discriminação com as pessoas, no dia que nós colocamos Jesus lá na cruz, e ele morreu para a gente acabar com isso, a gente acabar com ódio, a gente acabar com essa rivalidade, essa inveja. Ele morreu na cruz para isso, e as pessoas ainda continuam crucificadas. Continuam lá crucificadas. E aí o que foi que aconteceu? Jesus estava no meio de dois ladrões, e um ladrão se arrependeu, e reconheceu que tinha que seguir o amor daquele homem simples, daquele Jesus caridoso. E o que foi que aconteceu? Jesus disse, quando ele disse, me leva para o céu, quando o senhor chegar lá, não esquece de mim. Ei, Jesus disse, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Jesus levou aquele ladrão, assassino, que estava morrendo na cruz, porque tinha feito mal às pessoas. Jesus não, era um cordeiro inocente, mas ele levou o ladrão. Se tivesse, diante de Cristo, evangélicos, católicos, e Jesus perguntasse, o que é que vocês acham de eu levar esse ladrão para o paraíso? A maioria ia dizer, de jeito nenhum, isso é do cão, isso não tem Deus não, é maldição. E aí Jesus não precisou ouvir ninguém. Gente, 30 milhões de evangélicos oraram, dobraram o joelho, falaram mal de Lula, botaram Lula no inferno não sei quantas vezes. Tudo foi feito pela maioria dos evangélicos, deixando, maltratando com palavras, com gestos, com comportamento não adequado na Bíblia para um ser humano cristão, para o próximo. Eles deixaram o segundo mandamento e odiaram o amar o próximo de jeito nenhum, chamar somente a Bolsonaro e odiar a Lula e a quem acompanhava o Lula. Ei, se tivesse feito diferente, senhor, nós que precisamos de que Bolsonaro continue no governo, Lula é uma boa pessoa, mas dá outra oportunidade a Bolsonaro, mas a maioria das orações de muitos, e eu conheço muitos aqui na minha região, que diz que dizia, não deixe aquele cão dos infernos, aquele filho do capeta, pode olhar os vídeos que estão aí espalhados, o filho de Beuzebú chegar à presidência. Está ouvindo? Quantas pessoas não utilizaram, ei, ouça atenção, a igreja, os púlpidos, para orar desse jeito. E aí, por que Deus permitiu? Como é que vocês estão se sentindo agora? Hein? Como é que vocês estão se sentindo? Porque Deus não ouviu as orações de vocês. Deus não ouviu as orações de vocês. Lamento dizer isso. O recado hoje é esse. Deus, ele pode até ter ouvido, mas não aceitou o pedido de vocês. E agora? É para vocês agora, é, colocarem o coração de humildes, colocarem o coração assim, de mais amor ao próximo, sabendo de que, ei, dias bons virão segundo a vontade de Deus. Ok? Agora, ser mais crente e andar no caminho de Deus. Não é endeusar homem, não. Vocês se afastaram durante anos, três a quatro anos do caminho de Deus, para adorar homem aqui na Terra. E esse foi o resultado. Lamento de dizer isso. Quem está dizendo é um evangelista da Assembleia de Deus, Perus. E tenho a minha opinião. Não podia dizer isso no período eleitoral. Mas hoje, como jornalista, eu posso dizer isso. Lula é o presidente do Brasil porque Deus permitiu. E os nordestinos não são cão, não. Os nordestinos não são diabos porque votaram no Lula, não. Entendeu? Temos que colocar. Ah, não. Aqueles que votaram os 60 milhões em Lula são do cão. O que é isso? Está assim, de evangélicos que votaram em Lula. E aqueles que tentaram botar Lula no inferno, saiba que a mão de Deus permitiu que ele chegasse a ser presidente pela terceira vez. Agora sim, a gente agradece e diz, Senhor, meu Deus, dá sabedoria a Lula para que ele consiga ser um vencedor e fazer as coisas que os outros não fizeram. colocar o Brasil de volta para o futuro. É, de volta para o futuro. Era isso que eu tinha. Segue todos vocês com a programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.